Olá, eu sou o professor Leonardo e iniciaremos agora mais uma análise de obras do PASO 2, obrigatória da Universidade de Brasília, Suzana e os Anciãos, de Artemisia Gentileschi. Peço a você que se inscreva no nosso canal, caso não seja inscrito ou inscrita, porque assim você vai receber as notificações quando postarmos novas análises aqui no Literatus Capital. Vamos lá? Para a gente começar, vamos falar um pouquinho sobre Artemisia. Artemisia viveu entre 1593 e 1653, a gente tem algumas controvérsias sobre essa data da morte, alguns historiadores vão falar que foi 54, outros 56, mas a gente vai manter 1653, que foi onde a gente fez a pesquisa para essa análise. Artemisia foi uma pintora que tinha muita influência do estilo do Caravaggio, ou seja, do estilo barroco italiano em suas obras, e até os dias atuais ela é considerada uma pintora revolucionária e também feminista. A gente também tem algumas controvérsias sobre essa questão do feminismo nas obras da Artemisia, mas a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente nessa análise. Ela cresceu em Roma, numa época onde Roma estava ali naquela efervescência dos artistas, muitos artistas envolvendo sua pintura, muitos artistas de renome nesse momento na história. Ela era filha também de um pintor, o Horácio Gentileschi, e ela ficou órfã muito jovem, aos 13 anos de idade. E naquela época era muito comum que as mulheres tivessem uma vida muito mais privada de determinado convívio na sociedade, e ela tinha que cuidar dos irmãos, mas mesmo assim ela sempre foi muito curiosa em relação à arte, e ela queria, tinha essa vontade de aprender a pintar, de aprender a desenvolver-se na pintura, assim como o pai dela. Então ela frequentava o ateliê do pai, que ficava bem próximo à casa dela. Ela teve uma formação artística, além do ateliê do pai dela, que foi muito importante nesse desenvolvimento artístico dela, com o Agostino Tarsi, que também está aí nessa história dessa obra, que a gente vai ver daqui a pouco, na hora que a gente estiver analisando mesmo a imagem, e que ensinou a Artemisia a técnica da perspectiva. Então isso é muito interessante, porque nesse período artístico, esse desenvolvimento da técnica da perspectiva era muito importante para consolidar este estilo artístico que estavam vivendo ali naquele momento. Bom, aqui nós já temos a obra Suzana e os Anciãos, de 1610, da Artemisia Gentileschi. É uma obra que foi pintada com óleo sobre tela, ela tem 1,70 por 1,19 centímetros. Ela se encontra lá na Baviera, na Alemanha, no castelo de Wittgenstein, acho que é assim que se diz em alemão, e é uma obra muito importante para a história da arte. Aqui, logo de cara, a gente já percebe que existem três personagens, e é uma obra que está bem focada nessa questão do realismo mesmo, das formas. A gente vê que tem o corpo de uma mulher nua, a gente vai entender por que ela está nua. A gente vê que tem dois senhores ali em cima que estão, de certo modo, em uma posição um pouco ofensiva, para cima dessa mulher, e a gente vai falar sobre isso aqui na análise também. Bom, reparei aqui um detalhe para a gente conseguir ver um pouquinho mais próximo a essa obra, que eu achei interessante. E a história da Suzana foi retratada por diversos pintores na história da arte. Então, a Artemisa Gentileschi, ela fez também, a partir do olhar dela, e a gente vai entender qual era a narrativa bíblica da Suzana, porque essa é uma temática bíblica. Então, nessa narrativa bíblica da Suzana, ela era uma jovem que era casada com o Joaquim, que era um rico habitante da Babilônia, e que vivia numa casa que tinha um jardim muito grande, e que era frequentada por dois juízes anciãos. Esses juízes, eles ficavam ali cobiçando a Suzana secretamente. Então, eles ficavam, sempre que ela passava, eles ficavam olhando, desejando ela, no sentido mais carnal da palavra. E um dia, ela decidiu fechar esses portões dos jardins, que ela queria privacidade, para tomar o seu banho. Então, ela iniciou o banho, e, nesse momento que ela estava nua e que estava iniciando o seu banho, esses anciãos, eles atacaram a Suzana, e começaram a chantageá-la, ameaçando, denunciá-la, caso ela não se entregasse a eles. Então, ela ficou muito preocupada com essa situação, porque ela estava sendo coagida ali, a ter relações sexuais com esses juízes, e ela não cedeu a essas ameaças. Ela sabia que ela teria consequências por isso, mas, como diz a narrativa bíblica, por uma forte fé que ela tinha em Deus, ela se recusou a ceder aos anciãos, e isso levou a esses dois juízes a acusá-la de traição, com o suposto jovem, deixando ela sem nenhum argumento. Bom, no momento de desespero, a Suzana recorreu a uma oração, pedindo a Deus uma proteção divina. Nesse ponto da história, o Daniel, um jovem da multidão, inspirado por uma consciência divina, propôs uma solução. Ele sugeriu interrogar separadamente os dois anciãos, pedindo que cada um identificasse a árvore sobre a qual alegavam ter visto que Suzana cometeu a Dutério, e como esses dois juízes não tinham combinado antes a versão que eles iam dar, acertado esses detalhes previamente, eles acabaram caindo em contradição. E acabou isso daí desvelando a mentira que eles tinham inventado, e dessa forma a Suzana foi inocentada. Quando os anciãos foram acusados, tinha as leis de Moisés nessa época, e eles sofreram as penalidades dessa lei. Então a história vai destacar não apenas a coragem da Suzana de enfrentar dois homens, a gente sabe que a gente vivia numa sociedade ainda mais machista, mas também, além da coragem, vai também falar da intervenção divina e a justiça que prevaleceu no desfecho desse episódio bíblico. Então a gente percebe que a partir dessa narrativa fica mais fácil a gente entender por que ela escolheu esse tema, no caso a Artemisia Gentileschi, só que, na vida pessoal, a própria Artemisia sofreu um abuso sexual, justamente por um pintor, um mestre de pintura, que o próprio pai dela tinha contratado para ser o mestre dela, que ia ensinar ali a perspectiva, ensinar ela a utilizar os materiais, era muito comum nessa época você, enquanto pintor ali em formação artística, era ter um mestre que já tinha experiência prévia na pintura, no caso. Então ela começou a ter aulas com esse pintor, que a gente falou aqui bem no inicinho, o nome dele é Agostino Tassi, e ela foi abusada sexualmente por esse mestre, professor dela na época. Então o que aconteceu? Ela pintou essa obra aos 17 anos, como eu disse para vocês anteriormente, ela se destaca muito nessa obra, a questão do realismo, a maneira de Caravaggio, ou seja, a questão do claro-escuro, e aos 17 anos mesmo, como ela foi estuprada pelo Agostino Tassi, esse acontecimento transformou a vida dela de uma maneira muito negativa. Por quê? Porque ela pintava constantemente cenas em que homens são, ou eram atacados por mulheres, nessa questão de uma busca por uma justiça, uma vingança, a partir dos episódios que ela sofreu, e ela teve um julgamento, ela ficou muito difamada, onde ela morava, ela foi muito atacada, eles chamavam ela de prostituta, por causa dessa acusação que o Agostino Tassi fez contra ela, então ela ficou muito desmoralizada. Então a gente imagina, em 1600, como que não era a cabeça das pessoas em relação a essas questões. Hoje em dia, ainda assim, muitas vezes a vítima é acusada por facilitar ou por estimular algum tipo de assédio. Então imagina naquela época, era pior ainda. Então aqui na obra, que ela vai ter, ela vai transmitir, tentar passar esse tom de trauma, ela vai tentar, a partir dessa composição que a pintora fez, mostrar, transformar essa dor em um protesto e ao mesmo tempo mostrar como a Artemisia foi um marco para a história da arte, um marco político, um marco social e também artístico, porque a gente sabe que era bem difícil terem mulheres que eram reconhecidas enquanto artistas naquele momento histórico. Então tudo isso perpassa aí essa obra. Suzana e os Anciãos, ela é um exemplo, como eu disse para vocês, que foi reinterpretado ao longo do tempo por diferentes épocas, estilos, também por vários outros artistas. Então essa narrativa que eu disse para vocês sobre assédio, sobre coragem, sobre essa questão mesmo da mulher, da fidelidade, é um tema que vai transcender as épocas. Voltando aqui na imagem, só para a gente ver mais alguns aspectos composicionais, a gente percebe aqui que a gente tem a perspectiva, mas é um foco que foi dado para essa pintura muito ali nessa questão do que está acontecendo no momento desse assédio, no momento dessa opressão, que eles estavam oprimindo ali uma mulher que estava tomando seu banho na sua casa, num lugar privado até então. Lembrando que na vida real a Artemisia ela conseguiu se livrar desse abusador, ela foi inocentada depois de muito tempo e depois ela veio ascender e ficar bem famosa quando ela se mudou e foi para Florença, ela começou a ficar bem famosa no meio artístico, conseguiu diversos trabalhos, fez diversas obras, tem várias obras atribuídas a ela e fica assim de interessante porque a maior parte das obras dela, que tem aí atribuídas aproximadamente 60 obras no nome dela, são com essa temática de mulheres heroínas, mulheres que estão de alguma maneira vingando esse tipo de opressão que elas sofreram, então isso vai fazer parte da narrativa e da poética visual dela. Então a gente percebe aqui na imagem que a gente tem essa mulher que está sentada nesse lado esquerdo, ocupando aqui essa parte esquerda, que ela está despida, sentada nessa escadaria ali, não dá para ver muito mais além disso, mas provavelmente é uma escadaria e por cima da perna esquerda dela tem um pano branco que também vai tentar ocultar ali de certo modo a sua nudez, isso aqui está bem evidente nessa imagem. Esse tecido ele tem aqui esse panejamento, esse drapeado, como eles chamam, que vai ter essas variações tonais, que é bem interessante, então a gente percebe aqui o cuidado dela nessa composição para a pintura dessa obra. Uma coisa interessante que a gente vê também é que a gente percebe que as maçãs do rosto estão avermelhadas, o que pode representar esse incômodo, esse drama que a gente percebe. A gente vê que ela está nessa questão, essa parte da mão aqui, ela está nessa coisa da repulsa mesmo desses dois juízes que estão ali incomodando a Suzana, a gente tem essa figura masculina que vai se debruçar sobre esse outro esse outro homem e eles estão encostados ali na parte de trás desse parapeito, na parte aqui superior, aqui eles estão recostados aqui como se fosse essa questão de pegá-la de surpresa mesmo, essa questão de que estavam ali olhando para ela e sem ela saber, então ela toma, ela se sentiu acuada e também assustada porque ela não imaginava que tinha aqueles dois homens ali. A gente percebe que eles estão vestidos totalmente cobertos aqui, a gente vê que ela trabalhou essas cores aqui na obra também, essa questão do claro escuro fica bem evidente nessa parte que eu estava falando para vocês da questão do barroco do Caravaggio e a gente vê que essa outra figura masculina com esse casaco com esse casaco marrom aqui que a gente vê meio bege tons de ocre aqui está falando alguma coisa no ouvido do outro então a gente percebe que ele este o outro ancião está com o dedo na boca como se pedisse silêncio talvez ela se assustou e fez algum barulho então tem toda essa atmosfera de incômodo de ao mesmo tempo ser uma coisa que é proibida mas que eles também sabem que eles têm o poder ali nas mãos de acusá-la caso ela não aceite tudo isso está aqui nessa imagem icônica da Artemisia Gentilesc muito bem pintada uma obra muito importante para a história da arte nesse detalhe aqui a gente consegue até ver um pouco melhor essas feições aqui dos anciãos a afeição da Suzana também com esse incômodo que ela está sentindo e o outro também o outro ancião falando no ouvido do seu comparsa digamos assim bom a gente fala um pouquinho sobre a obra sobre toda essa história que está aí por trás eu falei para vocês essa questão do feminismo que há controvérsia porque alguns historiadores da arte dizem que não se deveria reduzir essa obra ao feminismo a gente sabe que a partir do momento que você está analisando uma obra e são obras que foram pintadas há muito tempo atrás então a análise histórica ela é feita a partir de documentos a partir de depoimentos de pessoas que viveram e foram passando essa questão da oralidade de pessoa para pessoa e também da história geral a gente sabe que sempre vão existir controvérsias em análises e existem algumas pesquisadoras inclusive mulheres que dizem que a gente não pode reduzir essa obra apenas à questão do feminismo mas que a gente tem que colocar isso como uma questão de uma mulher que tinha uma capacidade pictórica ou seja de pintar de se expressar a partir da pintura de uma maneira muito inteligente de uma maneira muito coesa então a grande questão que fica desses historiadores que não concordam que se trata dessa narrativa de feminismo na obra da Artemisia é justamente para não reduzir ela apenas essa causa política mas trazer ela também para essa questão da técnica e colocar a mulher tão capaz e habilidosa tecnicamente assim como os homens da época bom como que essa obra pode cair no PAS 2 da Universidade de Brasília primeiramente compreensão sobre os processos de criação pictórica é tudo isso que eu disse para vocês esses processos da criação pictórica a questão da 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 de como acontece essa criação né esses processos eles eles são muito individuais uma vez que às vezes as pessoas tem um planejamento para fazer aquela pintura às vezes aquela pintura uma uma pintura totalmente fora da sua realidade muitas vezes é muito próxima do que você vive então esse processo ele é muito subjetivo na questão da arte na questão da pintura também depois identificação e reconhecimento dos elementos composicionais aplicados à obra a questão da perspectiva que eu disse para vocês a questão do claro escuro né também do sombreamento a questão da volumetria tudo isso são elementos composicionais que são aplicados na obra a gente tem uma análise sobre a arte barroca italiana porque que a gente colocou aqui barroca italiana porque o período barroco por exemplo no Brasil ele é considerado um barroco tardio que aconteceu muito depois do que a gente está vendo aqui né o barroco veio se consolidar digamos assim aqui no Brasil muito depois então por isso que eu coloquei aqui que arte barroca italiana é importante a gente fazer uma revisão sobre o barroco sobre as principais características bom itens sobre aspectos socioculturais e do comportamento humano ou seja tudo aquilo que a gente falou essa questão do comportamento dos homens em relação às mulheres essa questão do patriarcado essa questão dos aspectos socioculturais ou seja da posição da mulher na sociedade naquele momento como as mulheres porque as mulheres não eram não tinham espaço de se desenvolver enquanto artistas por isso que a que a Artemisa ela é tão reconhecida na história da arte porque ela conseguiu cruzar essa fronteira e se impor e ser reconhecida como uma artista relevante ainda naquela época hoje em dia ela é mais ainda porque a gente sabe das dificuldades que era pra isso acontecer naquele período histórico então por isso que ela é tão importante então é legal a gente ficar sempre a par desses aspectos socioculturais também pra analisar as obras e reflexões sobre o papel das mulheres na história antiga e atual também vai ao encontro disso que eu falei com vocês essa questão da dificuldade das mulheres na história de se impor enquanto artistas não só enquanto artistas mas enquanto pessoas que também produzem conhecimento produzem arte estão ali envoltas nessa parte cultural ou fora dela também na parte da ciência enfim aqui é uma coisa mais geral não só na arte a gente pode pensar na questão filosófica sociológica na própria questão histórica mesmo não só da história da arte então o Pás como ele é uma prova que sempre vai versar sobre todas as possibilidades para inserir essa arte e criar propiciar reflexões sobre ela então a gente pode esperar também esse tipo de análise lá na hora de fazer a prova bom a gente finaliza por aqui espero que tenhamos ajudado vocês nessa jornada de estudos para as provas do Pás 2 agradeço a você que ficou até o final não esqueça de ver outras análises que temos aqui no nosso canal temos diversas playlists com análise de obras do Pás 1 2 e 3 obras de artes visuais audiovisuais obras literárias também temos diversas e eu espero vocês aqui na nossa próxima análise no canal Literários Capital até mais